Pessoal, decolando aqui para revelar essa propriedade Leandro Gobetti Nunes, estou aqui no município de Charqueada Para mostrar essa propriedade de 7 alqueires e meio Para você que não conhece Charqueada, fica a 180km da capital paulista Cidade interiorana, perto de Piracicaba, São Pedro É muito boa essa região aqui, tá pessoal? Essa propriedade em si, pessoal, ela vai até lá Eu vou lá na frente para vocês verem, lá naquela mata Lá é um riozinho que passa dentro da propriedade É a divisa da propriedade, tá? Eu vou chegar lá para vocês verem, ó Vou imprimir um ritmo mais rápido aqui para vocês, ó A divisa da propriedade é essa área verde, aquele valezinho ali, tá? Ela dá 7 alqueires e meio, rica bastante em água, tá? Dá para usar para diversas fontes de renda aqui Olha o riozinho que bacana ali, pessoal, ó Vou baixar ali para vocês verem, ó Dê uma olhada nesse ribeirãozinho Ó que chique, pessoal Você cria gado, dá para usar na pecuária E também eu vou mostrar uma outra coisa Que o pessoal já está de olho aqui Várias pessoas já procuraram os donos aqui Esse tipo de negócio que agora está em alta Que é a energia fotovoltaica, tá pessoal? Ali, ó, vem o ribeirãozinho Olha que bacana, ó Aqui tem um poço, pessoal De 268 metros de profundidade artesiano Dá muita água, tá? Muita água mesmo Dá para usar na pecuária, o pasto Aqui também faz parte Aqui estou voando bem em cima da divisa aqui Da propriedade É essa área verde No caso, a área de APP Tá? A área de proteção permanente Ó, o asfalto é na porta, pessoal Não tem que pegar estrada de terra nem nada E o outro detalhe que eu vou estar mostrando para vocês Fica a 500 metros da subestação Tá a subestação ali, pessoal Ó, vou chegar ali para vocês verem Ó, como vocês podem ver Já tem uma aqui Bem na próxima Nas proximidades dessa propriedade Já uma usina solar, né? Então, assim, uma usina fotovoltaica Estação fotovoltaica Não sei como que chama Deixa na descrição aí Você que sabe o nome, tá? Então, como fica só 500 metros É mais rentável para você, né? É... O ganho é maior, né? Para quem faz esse tipo de negócio Então, está aí uma oportunidade Para você que queira montar uma usina solar Vou estar baixando Para vocês verem aqui Vou dar uma orbitada aqui Para vocês verem em cima da propriedade, ó Aqui ela tem uma casa aqui Dá em média, mais ou menos 100 metros quadrados Mais ou menos de área privativa, tá? Quem comprar a terra A casa está indo de brinde, tá, pessoal? É uma casa simples Tem uma garagem ali Um galpãozinho Para você guardar Um maquinário, né? Um trator Uma máquina, alguma coisa Nesse sentido Né? Como eu falei Rica em água Em área verde Aqui também, ó Acho que uma imagem Fala por si Ó, que bacana, ó Vou mostrar aqui A região agora, pessoal Ó, Serra do Taqueri Ali, ó Que bacana, ó Aqui é uma cidade Que tem 48 cachoeiras 5 rampas da Delta Banonismo Paraquedismo Aeromodelismo Tudo sobre o country, tá? Os melhores áreas do Brasil Estão aqui Os melhores hotéis Ó a abelha avançando Como vocês viram Nas imagens aéreo Mas a imagem fala por si, tá? E eu vou dar uma Vou andar um pouco de a pé Aqui no meio da propriedade Para estar mostrando Alguns detalhes Para vocês, tá? Ó, aqui é a porteira de entrada O asfalto é ali, ó Como vocês podem ver Olha lá, tá vendo? O asfalto é ali Tem várias árvores Vários pés de fruta Tem aqui, ó Lugar para fazer embarque De gado Ó, o caminhão chega aqui Encosta de ré aqui O gado já sai aqui Olha esse pé de limão aqui, ó Carregado, pessoal Olha que coisa linda Ó Bastante pé de fruta Tá? Árvores frutíferas Árvores nativas, ó Tem bambuzal lá na frente Essas daqui também, ó Pés de banana É bastante área de pasto, tá? Ó os pés de banana aqui, pessoal Ó Banana Esse aqui acho que é pé de boldo Ó, o pé de mamão Desse tamanhinho carregado Ó o tamanho dos mamão, pessoal, ó Aqui a casa Como eu falei para vocês Aqui É um É um barracão Esse barracão serve para quê? Tá vendo que tem uma astalha ali em cima? Então se você vai usar uma grade de boi Para você buscar ou levar alguma criação Esse lugar serve para você tirar E colocar a grade, né? E sagrado em cima da carroceria do caminhonete Do caminhão Da F4000 Do caminhãozinho Enfim Aqui fora tem mais alguns cômodos Ó, como se fosse uma outra Uma casa um pouco menor Local para guardar o trator Olha lá A lenha Olha o pasto ali, ó Transformador dentro da propriedade Ó Olha ali para os gados comerem aqui, ó Tudo bonitinho Dá para você arrendar Dá para você plantar Dá para você usar na pecuária Dá para fazer lá, como eu falei A usina A usina solar Ó, o poço é ali Vamos dar uma volta para cá Vamos sair aqui no meio para a gente ver Ó, aqui sai do outro lado Vamos lá É bastante pasto, hein? É grandinho, pessoal Grande mesmo, tá? Ó Aqui tudo faz parte da propriedade Como eu falei lá nas imagens aéreas Ó Dá para pôr bastante criação aqui, tá? O riozinho é lá embaixo Choveu tudo esses dias aqui Não dá para chegar lá Teve que ir de galocha Enfim Ali, ó Naquele vale ali É a divisa, né? Como eu mostrei nas imagens aéreas Tá? Qualquer informação que possa ter passado Desapercebido Vou estar deixando Tudo na descrição Olha a casa aqui, ó Qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês podem perguntar à vontade Nós estamos aqui para servir vocês, tá? Ó o pé de limão O tanto de limão que tem, pessoal Ó Coisa linda, pessoal Acho que é pé de goiaba, ó Aí, acho que uma imagem fala por si Tá com três aí Ó, se já tem isso O Anderson que tirou a fotografia Porque a gente não sobe lá Porque dá medo de caxeio e alentória Olha os canarinhos Os canários da terra, ó A mão, a mão E ele é grandão Antes de meu sobrinho E depois de celular Porque tem três Olha lá a mãe dele ali Pai dele, ó Ó Coisa linda Se você chegou até aqui Eu queria estar agradecendo a tua companhia Se gostou do vídeo Deixa o dedo no like Não é inscrito Se inscreve aí Para estar por dentro De todo o conteúdo Que a gente coloca aqui E nós nos vemos nos próximos vídeos Deus abençoe Fui!